Bom, você vai aqui no menu arquivo, novo, verifica se está em centímetros, está tudo certo, modo de cores RGB também está certo, plano de fundo em branco. Vou dar um ok. Pronto. E o que você estava fazendo? Você vinha aqui em arquivo, em inserir, procurava a imagem, vou pegar a mesma imagem para você entender. Lembrando que a imagem tem que ter uma cor única, ou branca, ou vermelha, ou preta, somente uma cor. Selecionava, clicava em inserir. Quando você ativava aqui a opção de verificar a imagem, ela está aqui selecionada, então direito do mouse, asterizar camada, tirar para o plano de fundo para ficar melhor a visualização. Quando você vinha aqui em filtro, ele não aparecia, nem aqui em cima, e nem aqui. Por quê? Porque a imagem, aqui, seleciona a imagem, você vai aqui no menu imagem, modo, e aqui ele está 32 bits, você vai marcar 16 bits. Aqui você não mescla, então vai clicar em não mesclar. Agora sim, você vai em filtro, alien skin, and can set, ou você pode vir aqui caso você tenha utilizado ele antes. Vou aqui, alien skin, and can, e olha só, ele vai abrir o menu, e você pode manipular do jeito que você quiser e dar um ok. E temos aqui o efeito aplicado no seu Photoshop, nas suas imagens. Beleza? Então é dessa forma aqui que você consegue trabalhar os efeitos dos plugins do Photoshop, caso você não consiga ativá-los. Ok? Valeu!